A água escura corre 24 horas pela tubulação danificada e se acumula ao lado da estrutura de canalização do córrego Vaca Brava no setor americano do Brasil, provocando um mau cheiro que incomoda bastante, principalmente quem mora ao lado do problema. É difícil, faz demais da conta. Temos crianças lá em casa, temos idosos, que nem minha mãe, minha avó. E como é que faz? Se abrir a janela, vai entrar um vento, vai entrar só pernelonga e mau cheiro. Então tem que ficar só no ar-condicionado, no ventilador. Para tentar amenizar a situação. Para tentar amenizar a situação. Na hora do sol quente aqui, a catinga toma conta. Segundo os moradores, parte do esgoto da região passa pela tubulação que chega até o córrego. Mas essa erosão engoliu a estrutura e avança pelo barranco. Até o gabião, que é essa estrutura de pedras, para evitar o problema, foi levado pela força da água. Aqui sempre foi o problema. Muita água, toda vida é um alagamento aí. Até moto já rodou aqui. E aí com essa forte chuva que deu, foi aumentando, carregou a rede de esgoto. Até o gabião rodou um pedaço. Com a água tão forte. E aí a erosão está desse jeito que você está vendo aí. Só aumentando? Só aumentando. Cada dia mais. Se não tomar providência, vai rodar isso aqui tudo. Porque não tem nem esgoto do jeito que está. É muito grande. Muita água que corre aqui. Segundo os moradores, o problema começou com o período chuvoso e vem ganhando proporções que assustam. A cada novo temporal, o que era pequeno vem se transformando nesta grande erosão. Que vem avançando rumo à rua Campinas, aqui no setor americano do Brasil, bem no encontro do início da avenida T3. E o que divide o problema da pista é somente essa calçada onde nós estamos. E todo o problema se concentra justamente neste ponto, onde as bocas de lobo, sem manutenção, estão praticamente todas entupidas. Vocês, inclusive, pediram providências para a prefeitura para resolver esse problema, né? Justamente, Douglas. Eu estive na CEINFO três vezes no início da erosão. Eles ficaram de vir resolver, só funcionar o problema. Não vieram. Consequentemente, levou todo o serviço que eles tinham feito aqui. Essas imagens foram feitas nesta terça-feira e mostram como fica o local em dias de chuva. Queremos que a prefeitura solucione de vez. Aumentar o fluxo da água aqui para os bueiros, entendeu? E, consequentemente, recuperar o gambião que foi danificado, que vai danificar toda a estrutura do gambião que já está feito. Dá um problema, uma solução também para essa erosão, para que o problema seja resolvido. Justamente. Porque não vai ter condições. Em breve, isso aqui vai tomar conta que vai virar só buraco, só erosão. Um problema antigo. Antigo. Isso aqui é a raça por mais de 30 anos. Nós vamos mostrar aqui, o Jota vai pegar com mais detalhe, porque a água vem, encobre aqui, e da onde nós estamos, já começa essa erosão que ganhou grandes proporções. O gabião que ficava logo ali foi levado para uns 5, quase 10 metros à frente. Uma estrutura bastante pesada, que agora serve de barreira para a água do córrego Vaca Brava.